Fala rapaziada, tudo certo? De volta pra mais um vídeo aqui do nosso canal 10, hoje num estúdio alternativo pra falar da vitória de virada do Santos sobre o Defensa e Justiça nesta terça-feira na Vila Belmiro por 2 a 1. Falo aqui em nome de Peter Leandro e Dani Haddad de Fisioterapia, também da Isatec Informática e da Ótica Gábis que fica na Avenida Afonso Pena, 180, perto do Canal 4 e da Praça Palmares em Santos. Atendimento de segunda a sexta, das 10 da manhã às 4 da tarde, aos sábados das 10 às 3, nas redes sociais, arroba Ótica Gábis, o telefone é o 1333271557, porque enxergar a vida é uma questão de ótica. Daqui a pouco os recados dos nossos demais patrocinadores. Muito bem, o Santos foi pro jogo desta terça-feira com uma grande novidade, que foi o Soteudo, né? E eu dizia até, em alguns comentários em rede social, que o Soteudo, como o contrato dele tá vigente, ele desistiu, né? O staff dele ao longo da terça-feira anunciou que ele não aceitou a proposta do Aulilau, então não precisava esperar qualquer outra determinação do Conselho Deliberativo pra que ele estivesse em campo. Aliás, o Santos parece que recebeu uma proposta do próprio Achipato, né? Pra deixar o Soteudo por aqui até fevereiro, pagam lá um milhão de dólares, esquecem a dívida e depois ainda dão 10% de uma futura venda deste jogador para o futebol europeu. Acho que se o Achipato tá fazendo essa proposta é porque ele já tem alguma coisa engatilhada. No primeiro momento pensei num time da Europa, mas muitos amigos torcedores do Santos me alertaram pro fato de que pode ser alguma coisa orquestrada por um time brasileiro. Vai saber, né? Eu penso que moralmente é um negócio muito feio, né? O Santos devolver quase que o jogador pro clube chileno, um clube sem expressão, com todo respeito, em troca do perdão de uma dívida é mais um milhão de dólares. Eu acho que o Santos tem que ficar com o Soteudo mesmo, valorizar o jogador, já que ele não aceitou a proposta do time árabe e lá na frente, quem sabe, vender por muito mais, né? Porque a gente vai se arrepender amargamente se depois descobrir, porque ele não vai jogar no Achipato, né? Vamos combinar, ele não vai jogar no Achipato. Aí se de hoje e amanhã os caras vendem lá por 10, 15 milhões de euros, o Santos perdeu o dinheiro nessa história. Então eu acho que é hora agora de entrar em campo aí esse pessoal que movimenta as finanças do clube, porque até me perguntaram, poxa, mas o que você quer que o dirigente faça, a diretoria faça, se tem que pagar as contas emergencialmente? Então vamos colocar o pessoal da transição e mais os futuros candidatos em campo, literalmente, pra ajeitar essa situação, pra que o Santos não perca dinheiro lá na frente, dentro da gestão, inclusive, de um dos que está concorrendo ao cargo de presidente. Mas, enfim, pode ser que o negócio aconteça. Eu acho que é muito feio pra imagem do Santos. Também é feio ficar devendo. Enfim, sinuca de bico para os dirigentes nesta quarta-feira, certamente teremos novidades a este respeito após reunião do Conselho Deliberativo. Mas voltando pro jogo, voltando pro campo, o Soteudo esteve lá, né? E uma escalação com o Luiz Felipe na zaga. O Mattson não pôde jogar, ele apresentou um quadro de Amidalite, muita gente questionava antes da partida, o Mattson não entrou em campo, né? Começou o Jobson, começou o Pituca, começou o Jean Mota. A novidade também é o Arthur Gomes pelo lado direito. Normalmente quem faz o lado direito na concepção do Cuca é o Lucas Braga, e o Arthur Gomes na esquerda, e o Caio Jorge. O Santos teve muitas dificuldades na partida. Foi um jogo típico de Libertadores. Muito guerreado, muito disputado. O gramado da Vila não tá bom. Não sei o que que tá acontecendo, aliás, é uma boa explicação que logo pode ser dada. O Santos com dificuldades, né? Chegou em algumas oportunidades, perdeu algumas oportunidades, e o time argentino brigando pela classificação, porque o Santos já tava classificado, né? Não precisava se expor. Mas o time dos caras veio pra cima, né? Deu trabalho. Primeiro tempo terminou 0x0, e a grande perda do Santos foi o Jobson ter tomado o terceiro cartão amarelo. Ora, meu Deus do céu, eu pergunto pra vocês. Vocês viram o segundo tempo que o Sandri fez? Eu já vou entrar nesse assunto. Tinha necessidade de colocar o Jobson pendurado pra jogar essa partida, né? Não havia nenhuma necessidade. E a gente tá falando de um jogador que nós criticamos no passado, e que hoje é importante pro time. Então, pras oitavas de final pro primeiro jogo, o Jobson não estará em campo. Se ele tivesse sido preservado, o cartão seria zerado. Ele poderia estar à disposição do Cuca. Ou seja, para esta partida, provavelmente nós vamos ter a volta do Alisson ali na cabeça diária. Vai ser a opção mais experiente. Não sei se o Cuca vai arriscar numa partida decisiva da Libertadores. O Sandri, por exemplo, que eu disse, entrou no segundo tempo. Então, vejam. O próprio Pituca desgastado, um jogo pesado. O Jobson tomando o terceiro cartão amarelo. Enfim. E esse time titular, entre aspas, que começou a partida, não funcionou. No segundo tempo, o Santos tomou um gol, numa bola que o time dos caras desceu pela direita, cruzou o Cidadão lá, entrou e fez o gol. E a essa altura já estava em campo o Lucas Lourenço. Tá certo? E depois o Cuca foi promovendo outras mudanças. Colocou o Wagner Leonardo na esquerda, no lugar do Felipe Jonathan. Colocou o Sandri, tirou o Jobson, colocou o Lucas Braga no lugar do Arthur Gomes. Depois, quando perdeu o Pará por lesão, colocou o Marcos Leonardo. Ou seja, o time que terminou o jogo poderia tranquilamente, exceção feita a questão da lateral direita, poderia tranquilamente ter sido o time que começou a partida. Claro que aí ele jogou com os dois centroavantes, o Marcos Leonardo e o Caio Jorge. O Lucas Braga veio pra lateral direita, quando o Pará saiu. Mas veja, os meninos entraram em campo, o Santos terminou com aquele mesmo time que perdeu pro Atlético Goianiense, dentro da Libertadores, com metade dos moleques. Só que dessa vez a resposta veio. Dessa vez o time conseguiu. E eu queria aqui destacar, o pessoal cai de pau aí no Lucas Braga, ele é um craque de bola, não é um craque de bola. Mas no futebol você tem muitos jogadores que são esforçados, que podem ajudar a compor. Não tô aqui agora defendendo porque ele fez um gol. Mas eu vou dizer pra vocês que eu fiquei tocado com o lance, quando ele marcou o gol de empate, a comemoração dele e aquele choro sincero de um torcedor do Santos dentro de campo. É muito raro a gente ver isso, né? Então eu fiquei muito feliz pelo Lucas Braga ter feito o gol de empate. É o primeiro dele com a camisa do Santos dentro de uma partida da Copa Libertadores da América. Então parabéns pra ele pelo sentimento. Espero que ele de alguma forma possa evoluir, possa contribuir. Às vezes ele pode ser um atacante que não tem aquele brilho. Do mesmo jeito que o Martinson funciona na frente, vai que lá no futuro ele não pode ser um bom lateral direito. Os jogadores hoje têm que ser polivalentes. Então é uma alternativa. Então eu dou aqui os parabéns ao Lucas pelo gol e pelo sentimento verdadeiro em relação ao Santos. A essa altura, tava até razoável pro Santos empatar. Do jeito que a coisa tava, né? E o Defensa e Justiça brigando pela vaga, porque no outro jogo o time lá do Delfim fez um a zero no Olímpia fora de casa. Pois é, senhores. Fez um a zero fora de casa e o Defensa e Justiça tava classificando no saldo de gols pelo empate. E aí aconteceu o lance, né? Uma bola estourada pelo lado direito. O Lucas Braga, se eu não estiver equivocado, acho que não, cruzou. E o menino Marcos Leonardo, que tem uma baita personalidade. Ele em pouco tempo, ele já tem dois gols no profissional com muito menos jogos do que o Caio Jorge. Atenção, não tô criticando o Caio Jorge. Não é uma crítica ao Caio Jorge. Gosto muito dele. Ele perdeu dois gols ali, mas é um cara que briga o tempo todo no jogo. Dá opção pra quem vem de trás. Mas o aproveitamento do Marcos Leonardo é um negócio impressionante. Ele tava no lugar certo, na hora certa, e fez o segundo gol do Santos, o gol da vitória. O Cuca queria a vitória pra terminar em primeiro lugar na classificação de geral. O que convenhamos, vai ser muito difícil, porque o Palmeiras nesta quarta-feira pega o Tigre. Tá em último lugar, se o Palmeiras ganhar, iguala a questão dos pontos. Mas tem mais saldo de gol, tem um número de gols marcados maior. Vai ficar pela base do bater bumbo, né? Se você tiver disposição pra bater um bumbo, pro Palmeiras empatar com o Tigre, né? Ainda mais que tá sem técnico, tá numa fase ruim. Vai que, né? O Tigre mete uma retranca lá, arranca o empate e o Santos é o melhor na fase de classificação entre todos os times. Isso assegura o quê? Asegura você decidir na Vila Belmiro o que é a argumentação do Cuca. Mas vejam, o Santos teve muito menos dificuldades na Libertadores quando jogou fora do que quando jogou dentro. Porque quando deu fim de 1x0, suou sangue pra virar esse jogo contra o Defensa e Justiça e empatou com o Olímpia, né? Claro que os jogos fora de casa foram difíceis também, mas o Santos fora de casa obteve três vitórias em circunstâncias, ao meu ver, claro, guerreadas como a Libertadores, mas circunstâncias diferentes. Então, assim, num torneio em que você não tem presença de torcida, não tem pressão, a única questão é logística, e você tem uma final decidida em jogo único num campo neutro, não via muito a necessidade. E ficou claro pro Cuca que os moleques que jogaram no segundo tempo, pelo menos alguns deles, poderiam ter jogado desde o começo. Repito, não havia necessidade do Jobson, do Pituca, do Felipe Jonathan, dava pra tocar com essa rapaziada mesmo. Eles iam brigar, seriam forjados no fogo, como diria o outro, né? O Marcos Leonardo, o Wagner, todos eles, e pra eles foi uma prova realmente de fogo este segundo jogo, este terceiro jogo dentro da Vila Belmiro pela Copa Libertadores. Acho que estão um pouco mais preparados pra sequência. Enfim, deu certo, o Santos ganhou, o Pará saiu sentindo, né? Isso é uma outra preocupação pra domingo contra o Fluminense. Se o Madison não tiver recuperado da Midalite, meus caros, não tem lateral direito pra jogar, né? Se o Pará, a lesão muscular do Pará for mais séria, o Santos não tem lateral direito pra colocar. Ou vai improvisar o Sandri, ou vai improvisar o próprio Lucas Braga nesta função, né? Enfim, é aquilo. O cobertor é curto, o elenco é pequeno, e esse tipo de coisa acontece. Só espero realmente que o Marinho possa voltar no próximo domingo, assim como o Lucas viríssimo. Portanto, o Santos venceu, foi bom pros meninos ganharem experiência. A gente sempre se diverte, né? Fica feliz com vitória. Claro, ninguém é tonto, né? Claro que a gente gosta de ver o Santos ganhando. Venceu de virada, os meninos deram conta do recado, e o Santos segue aí na Copa Libertadores da América, aguardando o sorteio, né? Que vai ser na sexta-feira, né? Exatamente, sexta-feira, dia 23. Vamos ver se a gente dá sorte, aniversário do Pelé, né? Vai que o Santos pega um time bem, mais ou menos, nas oitavas de final, pra caminhar rumo à outra fase da Copa Libertadores da América. É um torneio guerreado, é um torneio que tem, tecnicamente, alguns times um pouco superiores, mas, assim, no mata-mata, um jogo aqui, um jogo lá, dá pra você especular, eventualmente, uma passagem de fase. Vamos ver até onde o Santos chega dentro desta competição que é a mais importante do continente, tá certo? Meus caros, já falei aqui por 11 minutos no nosso estúdio alternativo, tá certo? Hoje tô sem a presença do produtor aqui, ele só tá nos bastidores, né? Produzindo alguma coisa aqui pra gente. Então, vou fechando o vídeo desta, de hoje por aqui, né? Feliz da vida com mais uma vitória do Santos. Claro, pontuando os detalhes que eu acho que eram importantes ser pontuados, mas agora é tranquilidade, o jogo terça é bacana nesse aspecto. Aliás, só um detalhe, viu? Eu vou dar uma dica pra vocês aqui, porque eu vi, eu perdi os primeiros minutos do jogo, porque, obviamente, eu tava trabalhando e tal, e aí eu fui jantar, aí eu fui na padoca, tinha lá, como eu disse pra vocês, deu pra ver uma parte do jogo. Aí me avisaram, o amigo Anderson Firmino me avisou que, na Claro, vou falar baixinho, um negócio pra vocês, na Claro, na Claro, tem um mosaico no canal 714. Liberado, sem precisar pagar. Eu tava assim, numa tela o jogo do Santos, na outra tela o jogo do Defensa e Justiça. Não sei se é promoção, se é amizade, não sei o quê. Eu sei que quando eu cheguei de volta aqui no trabalho, que eu fiz o meu horário de jantar e já tava passando, tava lá o jogo liberado. Metade do jogo do Santos, de um lado, metade não, o jogo do Santos, a metade da tela de um lado, e do outro o jogo do Delfim, fiquei esperando, inclusive, porque o Delfim classificou, né? O Defensa e Justiça rodou um argentino a menos na Copa Libertadores da América. Aliás, é sempre importante, quanto menos argentinos, pra gente é melhor, porque eles são encardidos na fase decisiva da competição. Tá certo, meus caros? Falei em nome da ótica Gabes, também da Isatec Informática, que fica na Avenida Senador Feijó, 686 Sala 1820, no Blue Office. O site renovado, isatecinformatica.com.br, telefone 13 30 20 18 77, conheço o trabalho também nas redes sociais. E conosco ainda, Peter Leandro e Dani Haddad, de fisioterapia, quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores, então entre em contato com o Peter ou com a Dani, pelos telefones, também WhatsApp, hein? Atenção, 13 99 704 09 44 e também 13 99 782 7308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, arroba Peter Leandro e Dani Haddad. Muito bem, vou fechando aqui este vídeo do Canal 10. Nesta quarta tem o Esporte em Destaque, a partir das 11h30 da manhã. Vamos comentar bastante a respeito desta partida, né? Não podemos trazer os gols por causa da história dos direitos de imagem, né? Tem lugar que passa, a gente não consegue. Se eu colocar gol no Esporte em Destaque, a gente toma lá um ban do YouTube, tá certo? E do Facebook também. Mas podemos falar bastante sobre a partida nesta quarta, a partir das 11h30 da manhã. Eu, o Ted Sartori, também o Tony Vasconcelos e o nosso Regis Quirino, o Mauro César, da Baixada Santista, estará conosco também neste programa na Boc News TV, a partir das 11h30 da manhã, tá certo? Fechando o vídeo de hoje por aqui, agradeço a todos pela audiência, peço a você que não é inscrito no canal, por gentileza, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, curta o nosso vídeo, compartilhe na sua rede social, no seu grupo do WhatsApp, ajude o Canal 10 a continuar crescendo, tá certo? Como é modo selfie, eu vou preparar aqui para desligar, agradecendo a todos pela audiência, muito obrigado e até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.